Hoje você vai aprender a tocar a música Your Song, do Elton John. Pra começar, eu vou tocar a música completa. E depois disso eu vou te passar 5 dicas de como eu cheguei nesse resultado. Quais técnicas eu usei pra conseguir imprimir esse estilo dele de tocar piano. E você vai conseguir aproveitar esse conhecimento nessa e em outras músicas do repertório pop também. Então bora ouvir a música completa e depois fica aí pra pegar o passo a passo dessas dicas. E se você quiser acompanhar pela partitura tradicional, é só baixar o PDF no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Então, bora lá! Música 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 O Lá Bemol Maior no estado fundamental, ou seja, fundamental terça e quinta. Lá Bemol com sexta. Lá Bemol com sétima maior. E o Lá Bemol Maior com baixo em Mi Bemol. O Si Bemol Maior. Fundamental terça e quinta aqui no estado fundamental. E ele vai aparecer também na primeira inversão. Com a terça no baixo, quinta e fundamental na ponta. E nessa mesma inversão com a nona adicionada, que é a nota Dó. Vai ter também o Si Bemol com a quarta suspensa. Fundamental, quarta, justa e quinta. E o Si Bemol Maior com baixo em Mi Bemol. A gente vai ter o Dó Menor com a nona adicionada. E eu vou fazer várias vezes ele com a nona que entra a fundamental e a terça. E esse mesmo acorde, só que com baixo, na sétima, no Si Bemol. A gente vai ter também o Lá, meio diminuto. Então, é fundamental. Terça menor, quinta diminuta e sétima menor. E o Sol 7 com baixo na terça, no Si. Então, vai ficar a terça, a quinta, a sétima e a fundamental. O primeiro passo, então, é dominar bem esses acordes. Estudar um a um, para saber direitinho as formações, as diferentes formas de montar cada um deles no teclado, as inversões. Para ter liberdade de usar esses acordes de forma como você preferir, quando for fazer a harmonia, ok? Uma característica das músicas do Alton John, e de grande parte do repertório pop, é que os acordes são mais simples. Usando muitas tríades, no máximo tétrades. Acordes que usam décimas primeiras, décimas terceiras, acordes com cinco ou mais sons, aparecem com menos frequência. E muitas vezes, para deixar esses acordes simples, mais densos, para deixar o piano mais cheio, é comum a gente dobrar alguma nota dessas da tríade. Que pode ser a fundamental, a terça ou a quinta, fazendo uma tríade de quatro notas. Por exemplo, aqui no Mi Bemal Maior, a gente pode fazer o baixo na mão esquerda, que é a fundamental. Posso até dobrar esse baixo em oitavas. Ou então, colocar a fundamental mais quinta. Ou se eu quiser dar ainda mais peso, eu posso fazer a oitava com a quinta no meio. E na mão direita, eu vou tocar a terça, a quinta, a fundamental, e eu posso dobrar a terça aqui em cima. Assim, a gente vai ter quatro notas na mão direita. Mesmo o acorde sendo uma tríade. Assim, ele soa bem mais cheio. Mais um exemplo aqui. Vou fazer a mesma coisa com o Si Bemal Maior. Fundamental em oitavas aqui na mão esquerda. E na mão direita, eu vou fazer a quinta, a fundamental, a terça, e agora eu vou dobrar a quinta aqui em cima. Ou eu posso também fazer a mão direita começando da fundamental, por exemplo. Fundamental, terça, quinta, e dobro a fundamental na ponta. Ou seja, tem várias formas de fazer a mesma tríade, só que dobrando uma nota. Então, ela vai ficar com quatro notas. A gente dobra um dos graus, repetindo o que está no grave. Vai ficar na ponta mais aguda. Assim, a gente vai ter uma tríade com quatro notas. E você pode repetir esse mesmo procedimento com os outros acordes de tríades da música. Dobrando outras notas e também usando outras inversões. Bom, falando em inversões, deu pra ver que nessa música tem vários acordes invertidos. Ou seja, que o baixo, a nota mais grave, não é a fundamental do acorde. E sim, um outro grau, como a terça, a quinta ou a sétima. É quando aparece a cifra com uma barra, indicando a nota que deve ser tocada no baixo, no lugar da fundamental. As inversões têm uma grande importância nas músicas do Elton John também. Porque elas trazem um colorido diferente pro mesmo acorde. Olha só o exemplo do si bemol maior. Como ele soa diferente nessas duas inversões aqui. Olha só o si bemol no estado fundamental. E o si bemol com o baixo em ré. Mudei só a mão esquerda aqui. Isso é muito legal pra trazer mais variedade na sonoridade harmônica. Mesmo dentro de uma harmonia simples. Outra característica, tanto dessa música, quanto de outras do Elton John, é que ele varia bastante a disposição dos acordes. Mudando a disposição das notas da mão direita, pra que a nota da ponta, a mais aguda, soe diferente. Traga um movimento ali dentro do mesmo acorde. Olha só um exemplo. Vou aplicar aqui no acorde de Dó menor com a nona adicionada. Usando a nona que entre a fundamental e a terça. Eu posso variar entre a mão direita nesse estado fundamental que eu tô fazendo aqui. E na segunda inversão, que é com a quinta aqui no grave. Vou manter no Dó aqui na mão esquerda pra não mudar a inversão geral do acorde, né? Então a nota da ponta aqui da minha mão direita vai variar entre o Sol. E o Mi bemol. E o Mi bemol. Eu posso até usar alguma notinha do próprio acorde, ou uma nota de passagem entre os dois acordes pra ligar um no outro. Olha só. Ou passar aqui, por exemplo, pelo Fá. Aí eu fico brincando de mudar essas inversões aqui do acorde com a mão direita. Viu como que fica legal? Isso traz mais interesse pra quando um acorde dura mais tempo. Outra coisa que ele faz bastante é tocar os acordes de forma mais arpejada. Separando as notas. Ao invés de ficar repetindo o mesmo acorde em blocos. Isso permite criar vários desenhos com esses arpejos. Variando a ordem em que as notas são tocadas dentro ali do acorde. E misturar um pouco essas duas técnicas. Olha aqui um exemplo. A música tá num compasso de quatro tempos. Então ao invés de eu tocar o acorde em bloco, marcando esses quatro tempos, sempre com a mesma disposição aqui. Por exemplo, ó. Ou então marcar as subdivisões repetindo o acorde nas quatro semicolcheias. Ficaria assim, né? Eu vou separar as notas e tocar uma em cada subdivisão arpejando o acorde. Só que eu posso variar esse padrão mudando a ordem das notas. Ao invés de fazer tudo, sempre dá mais grave pra mais agudo, igual eu fiz agora. Por exemplo, né? Ou então escolher alguns pontos pra tocar duas notas juntas. Ou então eu posso apoiar o primeiro tempo com o acorde e arpejar as outras notas das subdivisões. Ou seja, eu posso brincar dentro dessas possibilidades aqui. Com isso, eu posso criar padrões de arpejos e aplicar em todos os acordes da música, pra que a condução fique mais fluida. Eu posso também variar esses padrões ao longo da música e não necessariamente fazer o mesmo desenho de arpejo em todos os acordes. Se você ouvir diferentes versões da música, você vai ver que em cada uma delas, o Elton John toca de um jeito, variando as disposições dos acordes e os padrões de arpejos, mesmo dentro do mesmo trechinho da música. Então, é legal a gente entender o processo pra poder tocar com liberdade também, criando em cima da harmonia. Pra versão que eu toquei nessa aula, eu me baseei em duas gravações do Elton John. Na de estúdio, que tem no segundo disco dele, lançado em 1970. E um vídeo em que ele toca ao vivo, no Top of the Pops, em 1971. Eu misturei algumas formas que ele tocou nas duas versões e percebi que tanto os acordes em bloco, quanto os arpejos que ele faz nessa música, ressaltam sempre uma célula rítmica na mão direita, que é essa aqui. Um e dois e três e quatro e tá, 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 tá. Então, para essa música, esse é um aspecto importante de observar na hora de criar os seus arpejos e as variações no jeito de tocar os acordes. E você pode ressaltar essa célula com os acordes em bloco nesses tempos e completando com as notas do arpejo, ou então acentuando mesmo no dedo, tocando mais forte a nota do arpejo que cair nesses tempos da célula rítmica. É isso! Eu espero que você tenha gostado dessa aula e compreendido bem o processo, que é o mais importante. E agora você pode estudar e aplicar o que aprendeu nessa música e em outras do Elton John. Me conta aqui nos comentários se tem mais alguma música dele que você quer ver aula aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!